Oh meu Deus, oh meu Deus Atencione! Atencione! Prevare-se A partir de agora O seu coração vai bater mais forte O Domingão destaca Poucas vezes Com experiência, com competência e com talento Chega de forma tão sólida Tão consistente Degrau por degrau Atividade por atividade Quanto esta fera Por isso Você está no arquivo confidencial Sério! Olha! Feliz aniversário Ti! Feliz aniversário Tcha Tcha! Que Deus continue te iluminando meu irmão Que continue guiando você Que ele realize todos os seus sonhos Porque você merece Você é esse rapaz especial Que cativa todas aquelas pessoas que estão a sua volta Pelo seu jeito de ser Seu jeito espontâneo Engraçado Pelo seu jeito de mostrar como se trabalha Pela responsabilidade que você tem Você é um rapaz muito responsável Sempre procurando o melhor Então, feliz aniversário Um abraço do seu irmão aqui Fala Tiago, tudo bom meu parceiro? Fazendo esse vídeo aqui Para te desejar um feliz aniversário Que você seja E continue sendo essa pessoa abençoada Que o Papai do Céu possa te abençoar cada vez mais Todo mundo aqui de Céu de Alagoas Está te desejando um feliz aniversário Que você possa ser E continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é Um abraço Bom, Tiago, meu parceiro Estamos aqui para te desejar um feliz aniversário Desejar tudo de bom na tua vida, beleza? Você é uma peça importante em cada um de nós aqui Você fez parte do nosso grupo Trabalhando com a gente Está indo a Paraíba te dando show de bola E a gente está aqui todo mundo Para te desejar um feliz aniversário, beleza? Um abraço, felicidade, saúde e sucesso aí para todos Valeu, Torão! Fala, Tiago! Fala, Tiago! Tudo bom? Eu estou aqui na frente desse banner Proposital, né? Essa frase aí, né? O sucesso é o resultado do trabalho de uma boa equipe Cara, isso reflete totalmente aí o trabalho que você faz com a tua equipe Certo? Então, estou passando aqui só para te parabenizar pelo teu aniversário E também agradecer a pessoa que você é com a tua operação aí Você é uma pessoa extremamente querida por todos Por nós aqui de Recife e pela tua equipe aí que trabalha com você no CD Paraíba Então, parabéns, feliz aniversário Aproveite seu dia Um abraço! Oi, Ti! Passando para deixar um beijão aqui para você Desejar parabéns, muita felicidade, muita saúde, muita luz Você já é uma pessoa muito iluminada Beijo! Passando aqui para deixar meu recado aí para o nosso amigo Tiago da Logística Que é um cara amigo, que é um cara espetacular Tiago, em nome aí de toda a equipe comercial da Paraíba Queremos dar os parabéns a você, que Deus lhe abençoe Que você continue sendo esse cara amigo, esse cara parceiro Que Deus lhe abençoe, muita saúde, muita paz, muito sucesso Felicidades, tudo de melhor na sua vida Tiago, eu estou aqui para lhe desejar muitos anos de vida Muita saúde, porque eu sei que você está fazendo aniversário hoje E muita paz e que você continue essa pessoa que você é Parabéns! Parabéns, jogador, muita felicidade e muita saúde Parabéns! Chegou o teu dia Tiago! Estamos aqui para te desejar parabéns Dizer que a gente se admira muito como pessoa Como grande líder que você é para a gente Que nos inspira, nos motiva a cada dia Que essa pessoa que não desiste fácil Que luta até conseguir Que vai atrás, corre e não cansa até conseguir É isso aí! É isso aí! E assim, a gente também queria agradecer pelo profissional Pela pessoa competente que você é Você deixou sua cidade para ficar conosco Assim, uma equipe que estava passando pelo processo difícil Vestiu sua camisa, foi um determinado esforçado Um rapaz tão jovem, mas também assim que ganhou admiração Não só de mim, como de muitas pessoas também Então assim, que Deus te abençoe Que você continue sendo essa pessoa esforçada Sucesso na sua vida, tanto pessoal como profissional também É isso que eu te desejo Só concluindo, que Deus te ilumine cada vez mais Que possa realizar todos os desejos do seu coração Que você possa crescer muito ainda E conquistar muitos sonhos e objetivos que você tem na sua vida E é isso, que você possa aproveitar seu dia Pessoa que a gente ia esquecer de você mais uma vez Parabéns Tiago! Quando eu cresço eu quero ser igual a você Tiago, parabéns que você continue sendo essa pessoa Que você é maravilhosa, extrovertido Brincarão com tudo, sério quando é pra ser E sempre estar feliz aí, alegre E meus parabéns de coração, tudo de bom Parabéns, tá garotinho? Muitos anos de vida, felicidade, sucesso E assim, só tenho a agradecer a você Por essa pessoa maravilhosa que você é conosco Parabéns, tudo de bom pra você E aí jogador, beleza meu irmão? Não podia deixar de dar uma mensagem pra ti, né bicho? Feliz aniversário, que Deus te abençoe e te guarde Obrigado por ser essa pessoa Referência de liderança, de amizade, de pessoa, de ética Fico muito feliz de ser seu amigo, de ser seu companheiro, seu amigo de trabalho E desde já te deixo o recado Valeu meu irmão, feliz aniversário E aí jogador, estou passando para te desejar um feliz aniversário Que Deus abençoe você e toda a sua família, um abraço Parabéns Tiago, Deus te dê muitos anos de vida, felicidade, sucesso, profissional E muita paz aí, é isso aí E nesse dia Tiago, eu só tenho duas coisas pra te dizer Parabéns! Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Oi Titi! Já que tudo se realizou em sua vida Meus parabéns, meu lindo! Ai! 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 É bicha! É bicha! É muita melodia! Parabéns Tiago, muito bom de vida! Eu não entendi o que ele pagou Tiago, a gente está aqui reunidas, as gatinhas da DeFarma Deus! Deus! Para parabenizar você e o seu aniversário Que Deus tenha muita saúde e sabedoria Feliz aniversário Tiago Desejo que você tenha muita saúde e determinação e garra Para continuar sendo esse chefe incrível durante muitos anos Feliz aniversário, parabéns! Parabéns Tiago, felicidade, sucesso de tudo e tudo pra vida Feliz aniversário Tiago É uma satisfação enorme ter você como gerente da nossa empresa Você é uma pessoa íntegra Muito profissional Além de todas as qualidades que posso ser como ser humano Continue sempre assim Feliz aniversário! Parabéns Tiago! Para mim é uma honra participar desse vídeo Em homenagem ao aniversário de Tiago Geralmente na ocasião da celebração do aniversário Nós fazemos uma reflexão da nossa vida E aí verificando a vida e trajetória de Tiago Aqui na empresa Quase completando nove anos de carreira dentro da Cripel É que a gente observa uma característica muito forte De uma ansiedade positiva Em querer melhorar as situações, os processos Da qual o Tiago teve como desafio No dia de hoje eu queria realmente celebrar a vida de Tiago E dizer o quanto o Tiago é importante na nossa operação E que essa vontade, esse desejo De sempre fazer coisas diferentes Possam sempre continuar E também fazer de outras pessoas Esse exemplo que o Tiago nos passa Amigo Tiago, forte abraço Tudo de bom Feliz aniversário! Feliz aniversário, meu irmão Beleza? Espero que esteja tudo bem E eu venho aqui através dos teus colegas de trabalho Te desejar muitas felicidades, meu irmão Muitos anos de vida E paz com abundância E harmonia E muitos amigos Que é o que mais importa na vida Você vê Está sendo realizada essa homenagem para você Com certeza Isso simboliza Um ato De pessoas que se unem em prol De homenagear um amigo Que na verdade Eu tenho certeza que esse é o sentimento De todos esses que estão realizando essa homenagem para você O sentimento de amizade De se sentir bem em ter você por perto E querer demonstrar isso através dessa homenagem Então, meu irmão Feliz aniversário para você Muitos anos de vida com felicidade Muitos amigos E que Jesus abençoe sempre Continue abençoando Certo? E muita paz e amor na sua vida, meu irmão Fica com Deus Feliz aniversário, Tiago Que Nosso Senhor Jesus Cristo te cubra de bênçãos E te conceda de muitos e muitos anos de vida Parabéns Beijo Te amo Tiago Feliz aniversário E que essa data se repita por muitos e muitos anos E que você seja sempre essa pessoa maravilhosa que é Amigo, companheiro, leal e eficiente em tudo que faz Parabéns, meu filho Te amo Papai, parabéns Eu vou pro seu aniversário Parabéns E as folhas vão contando a história Para a Reis Se percebeu As pessoas vão ficando próximas Os chinelos vão ficando gastos E as pedras vão contando a história Os amigos vão ficando velhos O sorriso vai ficando largo E a gente muda de dentro pra fora